Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje o jogo atualizou e meio que não mudou muita coisa. Na verdade, pra quem joga no controle, tem esse negócio aqui ó, mira giroscópica, que é uma coisa meio louca, você meio que mexe o controle. Não sei se isso é bom. Se você já testou, comenta aqui embaixo se isso é bom ou se você nunca mais vai usar, mas né, é uma coisa que a atualização trouxe. O resto foi umas skins vazadas e eu ganhei um estilo novo da Kuno, se liga, ela tá toda de branco, bem legal. Esse estilo me deu uma péssima ideia de jogar só com arma branca, que assim, na verdade é cinza, né, então é, sua arma cinza. Ou seja, pra esse vídeo aqui eu vou ter que me preparar psicologicamente pra dar só 20 de dano com a nossa shotgun, mas tudo bem. Vamos jogar, mas já deixa o seu gostei, senão, sei lá, sua torrada vai queimar, ou o seu controle vai quebrar, ou você não vai receber uma bitoca, não sei, só dá o seu gostei. Se inscreve no canal, tem vídeo todo dia, code Derikito, tá bom? Y e Derikito, se você usa, eu te amo, mano. Usa aí, mesmo se você não for comprar nada, me ajuda muito e é nóis, vamos testar essa Kuno branca. Eu gosto dela, mano, é uma skin meio clássica, né. E ó, eu tô total no clima de usar só coisa branca, eu coloquei esse paraquedas. Minhas camuflagens também estão brancas e, mano, nem ferrando. Você foi aqui o mais fácil ever. Olha a picareta também que eu coloquei, ó, tamo muito estiloso. Calma. Eu não acredito que eu tô vivo, mas eu acredito um pouco. Ó, come isso. Olha só, eu nunca fiquei tão feliz de achar uma pistola cinza. O problema aqui é que, tipo, você já sabe que não vai dar muito certo. Abrir baú, né, e tem um cara... Isso é um bote? Se pá, é um bote. Por favor, não acerta o NP. Ok, eu matei. Mano. Nem ferrando. Mano. Uau. Isso. Morre! Mano. É só eu acertar. É só eu acertar. Calma. Isso. Olha o que tem aqui. Ui, 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 ui. Eu acho que o cara vazou, hein. Não, não vazou não. Mano, o quê? Sem problemas por mim, velho. Eu posso ficar aqui o dia inteiro. Que cara chato, velho. Ai, 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 ai. Tá, tá, tá. Eu acho que esse é o melhor loot que eu posso ter, né. Na real, falta uma SMG e tem bastante SMG cinza. Eu só preciso achar elas e eu quero a nova, velho. A nova é muito legalzinha, ó. Tem isso que melhor não. Eu acho que eu prefiro metralhar com uma arma cinza, com uma shotgun cinza. Começamos muito, muito bem. Pra quem pode usar só arma cinza, tá ótimo. Ai, como eu queria que você fosse cinza. Só que não vem arma cinza em baú, né. Olha só a coisa linda. Isso é muito ruim. Tipo, você pegar coisa boa e não poder usar. Ai, ai, ai. Oi. É uma kuno? É uma kuno. O quê? Rei. Mano, tem quantas pessoas... Uau. Eu preciso muito do meu SMG. Carrega, mer... Mano, oito de vir. Ai, umas arminhas verdes já faria diferença, tá ligado? Não nada, 30 pessoas aí. Tem mais gente, tá ligado? Pô, nem pra essa atualização, sei lá, ter umas coisinhas novas, né. Tipo, uma cidade aí bonitinha, algo. Mas não. Teve uma kuno muito louca aí que lançou pra galera do Playstation, né. Tipo, há uns... Eu ia falar anos atrás. Não chega tanto também. Mas eu lembro que, né, receberam... E olha só o cremosinho. Que isso, hein. Que moral. Tem uma coisa verde aqui. Dá licença. E o cara ali? Calma. Ele... Eu... Ele vai se matar também. Ele não... Ele se matou ou não? Eu acho que ele se matou. Ó, vou cair em Shift Shafts. Esse nome é muito melhor que Minas, né. Tipo, é que Minas já tá muito na minha cabeça. Mas Shift Shafts é muito chique, né, mano. E assim, eu não sei falar sem começar a cuspir. Tenta falar em Shift Shafts. Não é fácil não, mano. Ó, pegamos o Shotgun. Ah! Que babá. Boa. Eu tô morto. Eu tô ferrado. Ai, que bom, cara. Me dá um kit se for humilde. Pode ser isso também. Melhor ainda. O cabelo da Kuno original é branco, né. E aqui eles colocaram preto. Não sei. Acho que se eles mantivessem o cabelo branco, ia ficar muito, muito branca a skin, tá ligado? Nossa, velho. Tá ótimo, então. Calma aí. Não vamos se desesperar. Olha isso. Ai, 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 ai. Meu Deus. Tá, né, daquele jeito. Eu tô ouvindo gente. Ai, 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 ai. Pega isso aqui. Relacionado a paradigma. Aham. Áudio péssimo, hein. Não gostei, não. Por um momento, eu senti até falta do estômago nervoso. Tem um cara ali, hein. Tem um pro player ali. Muito bom. Tem um cara. Tá bom. Mano, tem coisas muito absurdas aqui que eu não posso pegar. Olha que tristeza. Olha, mano. Eu tô... Você... Uau. Eu prendi você. Bom, hein. Calma. Uau. Olha isso. Que negócio assustador. Olha o lobby que eu tô. E essa skin que vazou, que tão falando que vai ser do clube, hein. Ô. Não sei, não, hein. Eu vi ela bem rápido e numa qualidade bem ruim. Então, eu espero que eu esteja errado. Mas, eu não gostei muito, não, hein. Ó, eu não consigo... Eu não sei mirar, jogar. Eu sou um merda. Ó, isso aqui eu posso usar desde que eu não acerte ninguém com fogo. Então, tá tudo certo. Tem cara aqui. Porra estorta só com arma cinza. O que pode dar errado, né? Nada. Vai dar tudo certo. Ó, já caiu um cara aqui embaixo de mim. Calma, calma. Calma, calma. Eu não acredito que eu tô vivo. Eu mudei pra pistola sem querer, mas aí deu certo. Ah, não. Só tem cara boa. A parada que eu vi que vai mudar é... Cadê? Ah, isso aqui, né? Isso aqui vai ser destruído. É um restaurante aí, né? Um negócio meio bonitinho. Calma, calma. Tá. Tem um shotgun. Tem um shotgun melhor que não podemos usar. Ó o bobão ali. Caramba. Olha, primeira SMG cinza que eu acho. Inacreditável. Ou não foi a primeira? Eu não sei. Ai, ai, ai. Cara, por favor. Não precisa disso, né? Eu sou merda. E aí? Pô, que pena, hein? Galera mala, velho. Essa é a minha última partida. Uhum. Ó, agora tá cheio de SMG, hein? Mais um anoniminho aí. Uau. O quê? Caraca, morre. Tá ligado. Tem um pássaro. Morreu. Tá. Agora eu tomei o paranoico. Alguém sabe que eu... Caramba. Que babaca, hein? Eu ia falar. Alguém sabe que eu tô aqui. Ó. Esse é o segredo. Tem que usar duas SMG, tá ligado? Mano, eu ouvi gente ali. Vamos só pra cima. Eu ouvi gente com o bagulho do Homem-Aranha também. Eu tô com medo. Esse pau, o cara não sabe que eu tô aqui. Calma. Eu não acredito. Você tá brincando comigo, mano. Não! Que tristeza, hein? Se vier um chudão aqui... Nada disso. Calma, calma. Aham. Ah, mano. Nem ferrando. Eu... Tá bom. Olha lá. Tá levando. Lindo. Uau. Mano. Nossa, ele tá uma bala. Galera morrendo, hein? Ó lá. O quê? Yes. O que foi isso direito, sabe? Pera, pera. Aí eu... Mano, esse pau eu não vou conseguir chegar. Ou vou? Calma. Ó, chegamos. Caramba. Tem cara... Mano, eu não posso deixar as pessoas me ver. Ele... Ai, tem gente ali. Pera, eu tenho que me manter escondido. Deixa os caras. Tem três pessoas ali na real. Ah. Eu não acredito. Mano. Não, 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 não. Pera, olha o que veio aqui. Que? Calma. 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 Yes. Usa isso. Tinha um shieldão que eu não sei onde tá. Recarrega as coisas. Meu Deus. Eu quero isso. Tá. Cadê o shieldão que tá... Mano, que raiva. Ó, pera que ainda dá... Ah, não. Vocês tão brincando. Eu tô vazando. Eu preciso vazar. Tinha outro shieldão que... Ah, mano. Pô, vou começar a chorar aqui. Não tem como. Calma, calma. Cadê uns javali? Uns pássaros? Eu preciso de uma carne urgente. Eu não acredito. Tava muito bom pra matar ele. Ah, não. Olha isso. Pera, não tem problema. Ó, deixa que eu ache algo. Uh! Por que que eu não consigo? Sei lá, velho. Ah, tem um loot aqui. É isso que eu preciso. Eu não tenho mats mais. Ha! Que legal. Que legal. As armas cinzas são muito ruim. Muito ruim. Valeu, gente. Escreve aí embaixo o que você achou dessa kuno. Eu achei ela mais legal que a original. É que eu cansei, meu, da original, né? Ela já tá meio véia. Não se esquece. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todo dia. Code Derequito, tá bom? Y-E-Derequito se você usa. Eu te amo. Me ajuda muito mesmo. E me segue nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Arroba Derequito. Os dois, tá bom? Tchau. Valeu. Até amanhã. É nóis. Tchau.